No domingo, dia 3 de junho, venha participar de mais um culto abençoado com a presença do pastor Luciano Subirá. Será a partir das 18 horas na Central Luxemburgo. Convide os amigos, traga toda a família e venha! A próxima edição do Veredas Antigas está chegando e é a oportunidade ideal para você que busca cura e restauração. Será de 15 a 17 de junho na Central Sede. Inscreva-se e prepare-se para um tempo de renovação espiritual. A Central tem grandes desafios e você pode colaborar para que eles sejam alcançados, se tornando um voluntário. Tem interesse em servir nas áreas de vídeo, como câmera, diretor de corte, entre outras funções? Então entre em contato pelo e-mail e cadastre-se. Se você está cursando o primeiro ou o segundo ano do Ensino Médio, participe do Seminário YES. Venha conhecer melhor seus pontos fortes, interesses, habilidades e encontre uma carreira alinhada com os propósitos de Deus para você. Será nos dias 23 e 24 de junho. Inscreva-se pelo site da Central. No próximo domingo, dia 3 de junho, às 10h e 18h, celebraremos a Ceia do Senhor em todas as unidades da Central. Participe desse momento de comunhão e venha celebrar conosco a grandeza do amor de Deus. Apadrinha uma criança de Anagé e compartilhe o amor de Deus que está em você. Por menos de R$ 2,00 por dia, você contribui para que a esperança volte a nascer em uma terra castigada pela pobreza. Para apadrinhar ou para mais informações, entre em contato pelo 0300 313 2003. Música 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 Se você deseja servir na conferência Paixão Contagiante deste ano, entre em contato pelo atendimento arroba ibcbh.com.br. Será um grande momento para toda a Central. Contamos com você. Seja um voluntário.